A aula de hoje é sobre o TileMap. Nós vamos entender para que ele serve e construir um cenário a partir de um. O TileMap é uma grande textura composta por tiles. Tiles são os recursos, são os fragmentos de cenário que se multiplicados e ordenados vão originar a nossa cena. A vantagem de se utilizar o TileMap em relação a grandes texturas pré-fabricadas do seu cenário é que o Tile por si só ocupa um espaço de memória muito menor do que uma textura gigante da sua cena. E o mesmo Tile pode ser reaproveitado. Então vamos lá. Aqui eu tenho um TileMap. Esse TileMap vai originar cenários a partir desses tiles, desses blocos. Então a gente vai recortar esses tiles com a resolução que o criador desses tiles fez para cada Tile, para cada bloco. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é clicar na nossa imagem, Sprite Mode, aqui na nossa direita, no Inspector. Sprite Mode de Single, Multiples. Ou seja, originarão múltiplos cortes, múltiplos sprites a partir dessa grande imagem. Depois disso a gente vai aplicar. A gente vai entrar no Sprite Editor. Se você não sabe qual é o tamanho do Tile, do bloco da sua cena, basta você fazer uma checagem aqui. A gente pode clicar e arrastar e criar um quadrado a partir de um desses tiles aqui. A gente pode ver que ele é um 32 por 32, certo? 32 pixels por 32 de altura. No X e no Y. Então beleza. Então esse é o corte que a gente precisa colocar, cortar a nossa imagem, originando cada bloquinho, cada Tile. A gente vai vir em Slice, Pixel Size. A gente vai colocar 32 no X e 32 no Y. e apertar um Slice. Agora que a imagem já foi cortada, a gente pode ver os blocos que se originaram a partir desses cortes. A gente vai dar uma aplicar aqui, um Apply. Voltando aqui agora no Editor. A gente vai criar com o botão direito aqui na nossa cena, em 2D Object Tile Map. Ele vai abrir para a gente aqui e vai adicionar um Grid. E dentro do Grid tem um Tile Map. Então nós temos uma camada de Tiles que nós podemos criar aqui. Nós podemos fazer inúmeros Tile Maps, inúmeras camadas. Então vamos lá. Selecionei o primeiro Tile Map. Eu preciso entrar no Tile Pallet. Como eu entro aqui nessa janela, a gente vai em Window, 2D, Tile Pallet. Ele vai abrir para a gente então a paleta de Tiles. Como a gente não criou nenhuma, a gente vai criar aqui em Create New Pallet. A gente pode dar o nome que a gente quiser aqui e Create. Ele vai pedir uma pasta. A gente vai criar então aqui. Pronto. Agora a gente precisa arrastar essa imagem dos Tiles que já foram cortados para dentro da nossa paleta. Então a gente vai simplesmente arrastar aqui para dentro. Ele está pedindo uma pasta também agora para criar os Tiles. A gente vai colocar tudo dentro da Pallet mesmo, tá? Bom, agora que os nossos Tiles já foram aqui para a nossa paleta de Tiles, a gente pode selecionar um bloco, um quadrado, que a gente queira pintar agora na nossa cena. Então, por exemplo, eu vou pintar o chão da nossa cena por enquanto. Quando eu coloco o meu mouse aqui no Grid para pintar, você pode ver que o Tile está muito menor do que o espaçamento, do que o bloco que ele deveria ficar encaixado. Por que isso? Para solucionar esse problema, a gente vai clicar aqui na nossa textura e aqui na direita, de novo, em Pixel por Unidade, a gente vai colocar o tamanho do corte, do recorte do nosso Tile. Então, aqui nesse Tile Map, é 32 por 32, cada Tile. Então, eu vou colocar aqui, 32. Depois disso, eu vou dar um Apply. Agora você pode ver que o Tile já aderiu ao Grid por completo. Então, vamos lá. Eu vou pintar somente o chão. Como é que eu faço isso? Eu tenho alguns botões aqui que vão me auxiliar a pintar aqui na nossa cena. Esse terceiro é o Brush. O Brush vai pintar um Tile por Tile, ou seja, um por um. Nós temos aqui também o Box, a caixa. Como é que a gente faz? A gente clica e arrasta. A gente pode pintar a mesma textura em um bloco maior. Aqui, em terceiro, nós temos o Contagotas. O Contagotas é para você duplicar o Tile. Então, você vai clicar no Tile que você quer. Ele vai copiar esse Tile aqui para o seu Brush. E você vai poder pintá-lo no seu cenário. Nós temos também a Borracha. A Borracha vai apagar os Tiles que a gente pintou. E temos o Balde de Tinta, que a gente vai conseguir pintar uma grande parte da nossa cena. Então, beleza. Eu vou criar aqui o chão da nossa cena. Eu vou recriar o que já está feito aqui. Se na hora que você está utilizando aqui o Brush, e você troca para a Borracha, e você vê que a caixa de seleção está gigante, a mesma caixa de seleção que a gente utilizou para o retângulo, é só você segurar o Ctrl e clicar uma vez em um bloco aqui fora, que ele muda o tamanho do seu Brush. Se você segurar o Ctrl e selecionar uma área grande, então essa área que você acabou de selecionar se torna o seu Brush. Pronto. Você pode ver que eu recriei a cena aqui do Tile Map. Agora, por que eu não coloquei as paredes? Porque eu sei que no futuro eu vou adicionar Colliders nas paredes. E como eu adiciono Colliders, o Tile Map tem um sistema de Colliders próprio para ele. Então, ele vai conseguir identificar onde a gente criou as paredes e onde está o chão. Mas, para isso, a gente tem que separar por camadas de Tile Map. Então, eu criei o chão. Certo? Então, vamos dizer que isso aqui é o chão. Agora, eu preciso criar as paredes. Eu posso clicar aqui em Grid, botão direito, 2D Object, Tile Map. E eu criei um Tile Map 1. Aqui eu posso renomear. Posso colocar paredes. E o primeiro para chão. Então, agora nas paredes, eu vou criar todas as paredes que tem aqui no nosso cenário. Pronto. Agora, eu criei as paredes. Eu acabei colocando também esse Tile, né? Esse Tile escuro que ele cortou para a gente. Coloquei aqui em volta e preencheu a cena. Agora que está tudo feito, a gente pode ver que se eu desabilitar o objeto paredes, ele vai desabilitar toda a parte do cenário que não é composta pelo chão. Todas as paredes do cenário, da nossa cena. Agora, a gente precisa aqui, nesse objeto paredes, adicionar um componente. Esse componente vai se chamar Tile Map Collider 2D. Quando a gente adiciona um Tile Map Collider 2D, você já pode ver que ele preencheu de colisão todos os tiles compostos pelo Tile Map Parede. Então, os quatro lados de cada Tile tem colisão. Você pode ver que a cena dentro dela não tem colisão porque nós não colocamos colisão nos tiles do chão. Ou seja, se o nosso personagem agora andar aqui para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, ele vai colidir com os tiles. Mas tem uma coisa que vai ajudar no quesito processamento do nosso computador. A alocação de recursos. Você pode ver que cada Tile tem colisão. Mas não significa que cada colisão vai ser utilizada pelo jogador. Então, a gente pode retirar essa colisão desnecessária. Como a gente vai fazer essa remoção da colisão? A gente vai adicionar um outro componente. Esse é o Composite Collider 2D. Composite Collider é um componente que vai fazer com que somente a superfície, ou seja, as extremidades do Tile Map recebam colisão. O que tiver dentro da camada de tiles, a sua colisão vai ser removida. Eu adicionei aqui o Composite Collider, mas ainda não funcionou. Por quê? Eu preciso voltar aqui no meu Tile Map Collider. Aqui no Tile Map Collider, você pode ver que tem uma opção. Use it by Composite. Ou seja, o Composite Collider vai fazer essa gestão dos colliders do nosso Tile Map. Então, a gente vai marcar aqui, use it by Composite. Agora, você pode ver que somente as superfícies do Tile Map, de onde a gente pintou o nosso cenário, tem colisão. A colisão que era desnecessária foi removida. Você pode ver também que ela foi feita aqui na extremidade também do nosso Tile Map. de paredes, não tem problema. Agora sim, está completo a nossa criação do nosso mapa, com colisão já para o nosso personagem poder transitar no cenário, colidindo com as paredes. Bom, então esse foi o vídeo sobre Tile Map. Comente se você gostou do vídeo, gostou da explicação e gostaria de ver vídeos relacionados à Tile Map. Ativa o sininho, se inscreva também que é muito importante e te espero na próxima aula.